Esta é a final dos jovens atletas em light contact, menos 25 kg, cadetes, João Branco de capacete azul, está aqui de cor laranja, da IRB Kickboxing Team, frente a Lucas Lima, da Booma Academy. Jovens promessas, capacete com viseiro, obrigatório, não é, nestas idades? Para a proteção da integridade física deles, e nestes casos há, conforme se tem estado a notar, uma particularidade incisiva do árbitro em os proteger fisicamente. Mas muito dinâmico já estes jovens atletas, classe cadetes, e o público ali interessado em ver estas jovens promessas do kickboxing nacional. Modalidade apenas de plena velocidade, não interessa o impacto, claro, nesta altura e nestas idades. Nem interessa, nem é permitido. Exatamente. Por uma questão de integridade física. Exatamente, para proteger a integridade física dos atletas. Ali há árbitro a falar com Lucas Lima, o jovem atleta de capacete vermelho, da Booma Academy. Estes combates dos cadetes habitualmente despertam muita curiosidade do público e dos restantes atletas, porque realmente torna-se simpático ver como crianças ainda muito tenrinhas já olham para a modalidade com o espírito dos campeões. E como se vê, já se estudam mutuamente. Com um jogo de pernas interessante aqui, uma movimentação interessante do atleta João Branco, ARB Kickboxing Team. Foi ele o vencedor, diga-se, deste combate de cadetes, light contact, menos 25 quilos. Cá está. A ser agora aqui mimado pelos treinadores. Vencedor João Branco, aqui o temos. Cheatão jamais queira! Cheatão! Cheatão,